Lheira que é o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, KCCTL, Oscar Lima, que foi a estrutura do membro Cira, o diálogo do presidente da República e o Palácio Presidencial II. Oscar Lima, até tem, que é o nosso setor privado no Cidadão em Timor-Leste, que contribui para o processo de desenvolvimento da nação de Nian, que é o presidente da oposição, que é o estado que está preparado, que é o nosso eleição antecipada para a rua, e que é o benefício do empresário no povo. Mas bem, Oscar Lima, esclarece a uma rota pela sua opinião, mas bem, decisão, atua com o impasse político, competência do presidente da República, Francisco Guterres Luolunian, da Constituição RTL Haruka. É o setor privado, quase que enfrenta a situação de que é o Ladiac. Ladiac não é a economia, não é? 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 A situação é grave, se continua na situação, a despreção econômica pode ser roto, a qual é a atividade econômica. Os funcionários podem sair, e não afeta, porque o desemprego se sai a asma bebê. Se continua na situação, a gente não resolve o problema, não é lá dia. O setor privado é preparado e com eleições antecipadas. E não é direito, é cidadão, é nossos empresários nacionais, é nosso presidente da Câmara de Comércio, é que concorda com eleições antecipadas. O problema é que não é, a minha cara que resolve o problema, a crise não é, está na crise não é na Árabe de Uona, não é que tem que resolver isso. Porque se lá, a maté é o setor privado, se dá. E não é, a minha cara que vai ser a atividade das eleições antecipadas, porque vai ser o benefício. Impasse político em Belaquaz e Tina Grua-Rei, em Uona e Timor-Leste, foi impacto para o orçamento geral do Estado Tina Grim-Grua-Orua Nulo, lá passe a Parlamento Nacional. Também deputado do Partido Senerte, em Belaquaz, a moça e a governação a empenha, a maioria foi votos à abstenção no contra. O orçamento, o governo a empenha. O razão, também sente-se a vítima da coligação empenhará-se. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N.